e um para arrastar 300 quilos só que veio esse e eu acho que não veio certo não certo porque o que era para vir era um tinha um furo aqui também em cima mas diz que já levanta 300 quilos esse imãzinho aqui eu vou começar a minha pesca magnética com este imã de neodinho e vocês que acompanham o canal aí vão me ajudar aí se inscrevendo dando um live aí e vamos pegar muita coisa eu vou fazer aqui um teste aqui com uma faca de mesa que eu tenho aqui e para vocês verem o para prega mesmo eu provavelmente olha aí muita força viu ver se eu consigo soltar rapaz é muita resistência é porque a faca tá suja dentro dele tá tá suja eu tava cortando o bolo oi e a faca tá com continuando aqui ó tô com três moedas aqui eu vou botar aqui para vocês verem é que eu vou botar aqui ó e aí olha a força aí ó eita 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 rapaz e 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 vamos lá pessoal aqui acaba de chegar o meu imã de pesca magnética e neudinho não tem que arrancar com a beira dessa não vou tentar aqui com a faca aqui mas não tem que arrancar não vou tentar mais não existe um abraço e para quem fica e aguarde aí as nossas aventuras aí no canal viu